Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade e prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. 8 e 31 da manhã, gente, já fiz a minha atividade física, segundou por aqui, fiz 10 quilômetros, graças ao bom Deus, aí já tomei meu banho, tomei meu café também, passar aqui o meu protetor labial e vou conversar um pouquinho com vocês, né? Então, eu fiz a minha atividade física, 10 quilômetros, mas, gente, hoje é um dia que, tipo assim, eu não teria forças, sabe? Eu tava muito cansada. Eu levantei duas da manhã, porque a Mel pediu pra sair, aí eu levantei e abri a janela pra ela sair, né? E aí, voltei a deitar. Ai, por que que o celular tá se mexendo sozinho? Fui, né? Levantei, duas e pouco da manhã, abri a janela, ela saiu, aí eu deitei e voltei a dormir. Quando foi quatro e pouco, ela tava chamando de novo, eu levantei, sentei e falei, ué, eu já não abri pra você hoje? Vocês acreditam que ela abriu a janela da sala? De fora, ela conseguiu abrir pra entrar, gente? A Mel é demais. Aí, é, levantei, cinco da manhã, aí eu peguei e falei assim, ah, hoje eu não vou, tô muito cansada. Mas depois, gente, eu pensei bem, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sim, porque depois, no final do dia, eu vou me arrepender. Eu vou acabar me arrependendo, porque já aconteceu de eu não ir, e depois, no final do dia, eu me arrepender, né? Então, eu peguei e fui, fiz meus dez quilômetros, voltei, deixei meu cafezinho pronto, né? Aí, voltei e montei meu café, tomei, conversei com os grupos, que amanhã nós temos live com pesagem. Já vamos começar a montar a nova turma aí, né? A turma 5.0, mês de maio. E aí, eu conversei com o grupo, fui tomar um banho, porque eu tava mega suada a lavar esse cabelo aqui. E agora, eu vim conversar com vocês, então, já fiz um resumo aí, né? De hoje. Mas, ontem, domingo, gente, sério, eu fiquei muito cansada, por quê? Ontem, eu levantei bem cedo, aí eu fiz a live pra vocês, né? Fiz a live lá, café com prosa, e eu tava fazendo os cafés, eu fiz... Eu fiz cinco e seiscentos de café e depois eu fiz mais um litro, então, sem açúcar. Então, deu seis e seiscentos de café. Aí, fiz café, organizei as broas que eu tinha assado pra levar no café das crianças, né? E, enfim, aí, a gente foi onde o café foi servido na igreja. Lá no fundo da igreja tem uma cozinha e foi servido lá. Depois que finalizou, a gente acabou ficando na reunião de jovens, participando, né? E depois já emendamos pra servir o restante do que sobrou, depois da reunião. E, após isso, nós fomos lavar tudo. Aí, lavamos o chão, as irmãs, tudo ajudou a organizar tudo, né? Certinho. Eu sei que eu fui chegar em casa aqui uma e... uma e meia, mais ou menos, uma e quarenta. Tomei uma ducha, o meu celular, ele tá indo e voltando, não sou eu, gente. Olha lá. Aí, tomei uma ducha e me arrumei e fui pra tocar. Ontem nós tivemos uma tocata. Ontem nós tivemos uma tocata, né? Então, a tocata começava duas e meia. Aí, nós fomos na tocata, chegamos em casa aqui já quase, acho que eram umas seis horas. Gente, foi o tempo de tomar um banho. Quando menos espero, já deu hora do culto. Por isso que eu fiquei bem cansada, assim. Eu canso quando eu fico fora de casa. Eu não canso, assim, por trabalhar, fazer as coisas, né? Não. Eu canso de estar fora da minha casa. Essa é a minha canseira. E aí, a gente foi pro culto, voltamos. Aí, praticamente, tomei uma ducha e dormi, né? Então, por isso que hoje eu amanheci mais cansada aí, né? Acho que porque saiu da minha rotina. E aí, quase que eu não vou fazer minha atividade física, né? Mas, enfim. Aí, eu vou ver com o Xande aqui se ele consegue hoje instalar pra mim as duas araras, né? Pra eu poder terminar de organizar essas roupas. Aqui é tudo de costura. Eu tô fazendo... Aqui, olha. Olha! Deus abençoe! O próprio celular buscou. Aqui são... Ah, gente! Será que é depois que atualizou? É de costura essas caixinhas que eu vou organizar nessa prateleira, né? Eu tenho costura pra finalizar e eu tenho encomenda de costura. Ó. O nome do... Olha! Que chique! O nome é Estácio. Falta eu fazer um balão aqui, mas eu já baixei a imagem pra eu tá fazendo, né? E eu tenho que finalizar essa toalhinha. E eu tenho mais toalhas pra estar fazendo. Eu fiquei de ver as cores que eu tenho aqui, a pronta entrega, né? E aí, eu preciso organizar isso aí. Amanhã, nós temos live com pesagem. É a finalização da terceira semana. Na semana que vem, é live com o sorteio. Então, eu acho que a partir de amanhã, eu vou começar a fazer fichas, né? Pra novo grupo. Eu sempre começo uns 10 dias, 15 dias antes, que é pras meninas terem, né? Oportunidade de entrar no grupo. E acho que agora eu vou colocar minha roupa de cama pra lavar. Eu não tenho roupas pra lavar, porque eu lavei no sábado. Lavei bastante roupa no sábado. Lavei os uniformes também, né? Então, eu não fiquei com roupa pra lavar. Aí, eu vou aproveitar e vou lavar minha roupa de cama, que faz dias que eu não coloco, né? Porque ela é grandona. Eu gosto de colocar em dia que tá bem sol. E aí, eu vou mostrando pra vocês o nosso dia aí, né? Eu tô bem feliz que, assim, eu tô bem presente, assim, né? Na parte da igreja, assim, né? Das coisas de Deus. Eu tô bem presente. Tô participando bastante, né? É corrido, é pra todo mundo, né? Mas, é bom a gente tá participando. Me faz bem, sabe? Me faz muito bem. E é isso, tá? Aí, agora eu vou deixar meu cabelo secar aqui. Não sei se eu vou no mercado, né? Que a Anne, a hora que eu fui fazer caminhada, ela tá fazendo caminhada comigo. Aí, ela falou assim, ah, e antes que eu esqueça, amiga. No mercado, hoje, tá 5,99 o quilo da coxa e sobre coxa. Falei, olha só. Aí, quando eu cheguei em casa, a Vi mandou pra mim o tabloide. Pri, hoje tá na promoção as coisas, né? Falei, olha, isso que é amizade, né? Que compartilha a promoção de mercado com você. Aí, eu não sei se eu vou no mercado pegar, porque... Quando nós fizemos a compra no atacadão, que era o aniversário do atacadão, não tinha coxa e sobre coxa. Então, a gente não comprou. A gente comprou linguiça, mais coxa e sobre coxa, que é uma coisa que a gente consome bastante aqui em casa. Não tinha. E aí, eu não sei. Eu vou ver com o Xande se ele quer ir lá buscar. Hoje, ele começa a trabalhar na parte da tarde, né? Então, na parte da manhã, ele tá aqui. O Kaique também. E a Amanda também. Porque, a partir de hoje, a Amanda vai começar a trabalhar no período da tarde. Então, no período da manhã, ela vai estar em casa. Porém, na terça-feira é o único dia que ela vai trabalhar o dia todo. Desde cedo até a tarde, os dois períodos, né? Então, vocês vão começar a ver ela aqui na parte da manhã, tá bom? Até... Até Deus permitir, se por acaso trocar o horário de novo, né? Mas, enfim, é isso. Agora, eu vou terminar de me arrumar aqui. Já desembarassei meu cabelo. Tava muito suada. E agora, eu vou tirar a roupa de cama pra programar na máquina. Bora começar o nosso dia. Eu peguei aqui, ó, a roupinha de cama pra programar. Nossa cozinha tá assim, ó. Só a mesa mesmo do café da manhã. Esperando o Kaique levantar. A loucinha, ontem, a Amanda lavou com o Marcos, à noite, depois do culto. Aí, tá até ok, né? É só guardar umas coisas que tá fora do lugar. Aí, tem que limpar o fogão. O fogão tá tenso. E pra cá tá assim, ó. Tá um solzinho, gostoso. A varanda eu tinha deixado lavada, lembra? Que eu lavei tudo. E é assim que eu vou fazendo. Eu vou, cada dia eu faço um pouquinho de coisa, sabe? Que aí não acumula. Não fica pesado, né? Eu faço, ah, um dia eu lavo a varanda. Outro dia eu limpo a casa. E assim vai indo, né? Agora, eu vou colocar essa roupa aqui. Programar aqui na máquina. Parece que vamos começar a ter chuchu, gente. Olha aqui. Ó. Parece que o chuchu tá vindo. Eita glória, hein? Olha ali, ó. Aqui vai ficar melhor o chuchu. Porque aqui, sempre que eu lavo a varanda aqui, cai água. Então, sempre vai manter úmido, né? Ali a gente tem outro pé de mamão. Porém, eu não sei qual é aquele pé. Se é macho, se é fêmea, se é o papaya. Porque eu jogo vários tipos de semente aqui, né? Então, tem ali também. E tá assim, ó. Daqui a pouco, o nosso chuchu começa a produzir. Eu amo chuchuzinho refogado, gente. É leve, é gostoso, né? Então, tá aqui, ó. Ele tá bem na parede da moretinha aqui. Mas bem ali onde tem um caninho que cai a água do chão da varanda. Ó. Tá vendo? Toda vez que eu lavo aqui, aí cai, molha a terra. E pro chuchu é maravilhoso. As nossas mandiocas, ó. Acho que logo tá no tempo de colher. Vou ver com o Xande se essa semana a gente vai cuidar aqui da parte da grama, do mato. Embora até que não cresceu muito, não. Acho que é porque não tá chovendo esses dias. Aí não cresce. Olha isso. Olha lá onde é meu, tá? Ó. O que você tá fazendo aí? Fala pra mim se tem condições de uma coisa dessa. Olha só. Ó, essa daqui tá cheia de flor. Mas o mato em si tá baixinho. Só o que não é grama, ó. Que cresce alto, tá vendo? Ó. O que é grama fica baixinho. Ó aqui, ó. Essa dália aqui a gente vai podar ela. Na verdade, esses daqui eu podo tudo com a tesoura, ó. Deixo tudo redondinho. Olha só. Eu tirei dali, né? A rosa do deserto, tá vendo? Como fica sombra de manhã. Aí vocês falaram pra eu tirar e colocar no sol, onde bate sol, né? Aí eu coloquei aqui. Aí teve uma menina que falou, Ah, Pri, é época mesmo. Ela fica feia, né? Gente, já tá feio, viu? Tá muito feio. Mas, ó. Tá começando a brotar. Essa daqui, ó. Já tá com broto. Ó, aqui, tudo com broto. Aqui também, ó. Aqui tem broto. Vai, vai começar. Eu não sei se ela abre as flores sem ter folha. Aqui, ó. Aqui tá cheio de botão. Mas não tem folha. Ó, até os bebês tão... Tão feio, gente. Misericórdia. Eu que lute. Ó, esse aqui, essa é roxa. Foi a Lídia que deu, ó. Ó, essa daqui. Ela enche, ó. Tá vendo? Mas não dá conta de abrir, não. Acho que ela nunca abriu flor, assim, pra eu ver mesmo, sabe? Fica só os buquês, assim, ó, fechadinho. E essa daqui que tá com flor, ó. Essa é a única. E esse aqui é o xeretão, que tá pra cá dos outros. Aí, aqui. Olha que bonita que tá isso aqui, gente. Folha bonita. E é isso. Quem é você, a fofinha? Fofinha? É você? Acho que é a fofinha. Ela aparece com a Tissa. A Tissa tá dormindo no... No cobertor. Ah, é a fofinha. É a fofa. É da vizinha. Olha lá. Ai, eu nem te vi, né, fofinha? Ó, minhas dipladênia, gente. Ó, seca. Meu Deus. Tá bem seco, né? A grama aqui também tá ok, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Tá um tapetinho, tá vendo? Não sei se o Xande vai... Querer cortar a grama essa semana. Vem, pô. E é isso. Fui colocar lá minha roupa pra... Pra bater. Já dei a volta na casa aqui, pra ver como que tá. Dá uma olhadinha, né? É sempre bom a gente ver como que tá. Agora eu vou lá no meu quarto. Eu vou arrumar a cama. Vou aspirar. E eu vou ver se o Xande vai querer ir no mercado. E... Vou ver se ele... Se ele vai montar pra mim as araras. Preciso das duas montadas. Eu peguei o tripé. Ó, gente. Eu pego o tripé... Olha lá. Olha lá. Eu nunca vi. Aí eu pegar o tripé, ela corre atrás de mim. Olha lá. Olha lá. Agora ela vai sentar e esperar ver o que que eu vou fazer. Prontinho, gente. Passei um pano aqui nas... Nos criado-mudo. Troquei a roupa de cama. Coloquei ali, ó. Esse aqui é a toalha que eu uso pra secar o cabelo. Aproveitei e coloquei no sol. Aqui eu aspirei também. Deixei aspirado, mas... Tem que montar ali a arara pra colocar no lugar as coisas, né? E não dá pra mexer muita coisa, porque depois eu vou organizar aqui. Tudo que é costura, pedacinho de tecido, sabe? Eu tenho que fazer essa organização. Mas é isso. Então, por hora, o nosso quarto pra semana tá ok. Chegando aqui na cozinha, ó. Falta só guardar essa loucinha. O Kaique vai guardar. Ele já arrumou a mesa. Aí depois lava só as canecas que foram usadas agora, né? E as duas frigideiras. E é isso. Aí depois, antes de fazer o almoço, eu limpo o fogão. O fogão é sempre eu que limpo. Ou é eu, ou é a Amanda. Mas normalmente sou eu que limpo. Olha como tá esse fogão, gente. Ontem eu fiz os cafés e saí, né? Então, hoje eu cuido do fogão. Gente, terminei a organização do quarto. Dei uma ajeitadinha ali na cozinha. E olha com quem eu estou. Olá, pessoal. Bom dia, paz de Deus a todos. Amém. Tá eu e quem? E casca de bala. Já vamos dar uma passadinha ali no mercado pra pegar a promoção lá de frango. Espera que não esteja, né, Xande? Aquela fila imensa, né? Correria, né? É. Espero que não esteja aquela fila, porque um dia nós saímos pra pegar uma promoção, mas a fila tava tão grande que eu cheguei aqui meio de pouco. Agora são nove e vinte e sete. Vou ver se eu pego frango, né? Coxa sobre coxa. Né, Xande? É, reabastecer. O que você acha da gente pegar um pouquinho de carne de panela? Vamos ver como tá o preço. Tá dezenove. Nós estamos indo num lugar que a gente não é acostumado a comprar, né? Tá dezenove o quilo. É. Fazer uma carne de panela bem caprichada. É, bora lá. Faz uma hora que eu tô na fila aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu já saí pegar algumas coisas, né? Mas vou falar pra vocês, viu? Eu não sei quem foi que passou a notícia pra todo mundo que tá na promoção as coisas. Mas é isso. Além da gente trabalhar e ganhar o dinheiro, ainda tem que lutar pra comprar, senão não consegue. Não é dia de legumes, mas algumas coisas estão na promoção. Que nem a cebola tá R$5,99. A batata tá caro. E a cenoura tá R$11,99. Mas o Xande tá tentando achar um alface ali, ó. Tá difícil, mas ele tá caçando um alface. Achou? E eu prefiro esse. Aquele ali é qual? Mimosa. Eu nunca sei o nome dos alfaces. Eu só sei o americano. R$1,99 a coxa sobre coxa, gente. O Xande pegou quase oito quilos, ó. Deu R$40. A bisteca. Aqui, ó. R$9,99 o quilo. Ficou R$30 aqui, ó. Aí eu divido tudo pro mês. Que belezinha, gente. Xande todo feliz com as comprinhas. Com a picanha. É, pegou até uma picanha, gente. Aí é aquela coisa. Tô passando pela prova dando glória a Deus. Desse jeitinho. Chegamos, pessoal. Bora abrir pra ver os itens que compramos. E a Pri vai mostrar pra vocês agora. Tem guloseimas? Não, né? Vamos ver o que temos pra hoje. Isso é essencial. Fomos no mercado, gente. Porque várias meninas mandou pra mim. Pri, hoje a coxa sobre coxa tá na promoção. R$5,99 o quilo. E nós não compramos na despesa. Porque foi adversário do atacadão. E não tinha. Então nós pegamos lá. Compramos. É... Um ketchup e quero. R$7,99. Peguei essa limoneto. Sai R$3,99 cada. Essa limoneto, o bom é justamente dela ser pequenininha. Por quê? É... Tipo assim, toma na hora e acaba, né? Quando eu compro grande, que nem só o Xande toma, às vezes a manda toma. Aí fica sobrando na geladeira, sai o gás, aí eles não querem mais. Então foi R$3,99 cada. E eu peguei uma dessa aqui, ó. R$4,99. Quando tiver mais pessoas, né? Aí eles consumirem. O pano não tá tampando? Não. Peguei uma pimenta do reino. Que tava muito movimento lá onde tem a casa de produtos. Mas eu peguei essa daqui. No mercado mesmo. R$5,99. Porém eu prefiro comprar a da casa de produtos naturais. Aí aqui foi bisteca. Foi 3,100 gramas. 9,99 quilos. Ficou R$30,75. Aí eu vou separar aqui pra gente poder organizar no freezer. Aí quando eu for fazer a nossa compra do mês, eu já não preciso estar comprando esse tipo de mistura. Porque tava bem na promoção. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Aí, gente. A pessoa comprou picanha. R$29,98 quilos. Ficou R$45,00. Hoje eu vou cortar uns pedacinhos pra gente fazer, né? Não dá pra ficar esperando pra amanhã que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se comprou picanha, a gente tem que comprar ou comer hoje, né? Cebola, R$5,99 quilos. Peguei só um pouquinho pra ter aí pra semana. Tomate, R$8,99 quilos. Aqui, pãozinho. Tava quentinho a hora que eu peguei. Deixa aqui o Kaique gosta de comer a hora que ele chega da academia com ovo, né? Então, peguei aqui, peguei um sabão, tava R$16,00, ele também tava na promoção. Ele é de 1,6 kg, R$16,00, R$16,00, homo. Abacate, 2,99 quilos. Eu peguei duas unidades, que um vai ser pra fazer guacamole e o outro é uma receitinha. Refeijão, R$5,99 é tirolês de 200 gramas. Aí, saía R$5,99, 200 gramas. Ou seja, R$400,00 sairia R$12,00. O pote de R$400,00 tava por R$17,99. Tava bem mais caro comprando um pote, né? Então, eu faço essa soma também no mercado. A sua banana tá destacando esse verdão aí também. Você viu falar isso também. Nossa, tá bonita as bananas. O Caíco já comeu hoje. Essa daqui já tá no ponto de comer, ó. Essa, essa. Ela tá amadurando da direita pra esquerda aí. O suco 100% natural, R$19,90, 3 litros. Era a promoção de hoje. Lembrando que tem coisas aqui que já é da despesa, tá? Pra despesa do mês. Batata, ela tava por R$19,90, 2 quilos. A gente tá achando essa batata aqui por R$25,00, R$24,00, R$26,00. Esse valor. Tava R$19,90. Aí o champ pegou carne moída, R$19,99 o quilo. Ficou R$15,00 e R$15,00. Carne moída. Aqui eu falei pra ele comprar um assém em pedaço, que eu quero fazer uma carne de panela, carne cozida. R$19,99, ficou R$22,59. Vem, Pício, você tá atrasada, filha. Polenta. Pra facilitar aí os acompanhamentos do carique, né? Essa polenta foi? R$13,00. R$13,00, né? É. Um quilo de polenta. É, um quilo, bem Brasil. Eu peguei queijo mussarela, ainda tem aí. Mas ele tava por R$2,79, 100 gramas. Então meio quilo saiu R$14,40. Aí a mussarela eu uso assim, eu uso sempre de uma fatia, tá? Aí eu, que nem hoje, eu tomei café, eu peguei uma fatia de mussarela. Mexe aqui pra ela subir, mexe esse tipo de embalagem aqui que ela vem. Hummm. Vem aqui, filha. Ela tá entretida ali nas... Alface. R$3,99 ou R$4? R$4,99. Não tava barato, não. Aí aqui temos duas bandejas de ovos. R$9,98 com 20. Olha só. R$20 ovos. Dá 40 ovos. R$9,98 com 20. E aqui, a coxa e a sobrecoxa, que tava R$5,99 o quilo. Ficou R$6,720 gramas. Deu R$40,25, tá? Aí a gente coloca no congelador, ó. Bastante, né, gente? Ó, pro mês aí. Tá? Aí cada pacotinho desse é uma refeição que a gente faz aqui pra todos, tá bom? Então essas foram as comprinhas. O valor, gente, ficou em R$327,74. Graças à picanha. Ó, o senhor falou assim, ah, eu vou pegar uma picanha hoje. É, proídei porque é difícil ela chegar a esse valor de R$29,98, né? Então nós aproveitamos. Ah, mas aquele ali, ó, dá pro mês. Esse aqui também que é acompanhamento. O sabão em pó dá pro mês. Esse aqui também vai dar pra bastante dias, né? Ali também que eu vou intercalar. Então, é, não só por causa da picanha, mas as coisas que a gente pegou. Dona Amanda já está pronta pra ir trabalhar, gente, ó. Já são R$11,28. Aí ela vai fazer aqui um arroz. Tem arroz pronto? Ela vai fazer um arroz aqui que fica bem gostoso, ó. Com legumes. Tô fritando, é, esse aqui é polenta. E aqui eu coloquei uns pedacinhos pra ela de picanha. Na manteiga, com alho e um pouquinho de sal grosso, ó. E aí, Amanda, hein? Vai sair na picanha, Amanda? Aí sim, gente, é de vantagem. Quanto tempo que não como picanha? Um bom tempinho, gente. Amanda segue aqui com o arroz dela. Tem nome esse arroz aqui, Amanda? Ah, não sei. Acho que não. Ó, sobrou o arroz, né? Que ela fez ontem. Olha lá, ó. Ela refogou os legumes, né? Tomate, pimentão, cenoura. Eu gosto de fazer na manteiga. Fica na manteiga. É, fica na manteiga, com alho, né? Aí você põe o tempero que você gosta. Depois você coloca o arroz. Aí vai creme de leite. Vai um pouquinho de requeijão. E eu coloco uma patinha de queijo depois. Por cima. Aí não dá pra ficar ruim mesmo. Ah, eu amo esse arroz. Ó, aqui a picanha dela já tá pronta. Isso aqui é só pra ela. Já fiz aqui, ó, também pra ela. Ela tem horário. Olha só, ela colocou aqui duas colheres de requeijão, Amanda? Isso. Requeijão cremoso. E vai o creme de leite ali também. E tá pronto o arroz. Olha só. E fica uma delícia isso aqui, gente. Pena que eu como só duas colheres, né, Amanda? Porque esse arroz aqui, eu vou falar pra vocês. Dá pra comer esse negócio inteiro. Tá muito gostoso. É perfeito. Enquanto isso, o povo vai ficar dando show aqui. Prontinho, gente. Olha só. Picanha, tem feijão. E aqui o arroz. Prontíssimo aqui. Arrasou, hein, Amanda? Nossa, ainda vai a... Ainda vai a muito... Eita, é, mas as coisas dela é assim, ó, gente. Só com coisas caras, né, Amanda? É. É o que a gente gosta, né, na verdade. Então, não dá pra fazer sempre. Agora vamos à apresentação do prato da Amanda. Vamos lá, Amanda. Esse aqui é o prato do chefe aqui. Esse é o carro-chefe? Oi, é isso? Meu Deus. Aí, gente. Nossa. Eu falo, gente, tudo que vai queijo é maravilhoso. Olha essa imagem aqui, produção, ó. E aí, Amanda, hein? Ai, vamos lá. É, bora que você tá atrasada. Tá atrasada já. Ainda bem que a escola é aqui pertinho, ó. Mais 11h43. Não vai dar pra degustar muita coisa, não. É. Aí já sei. Todo mundo aqui vai comer tudo. Não vai ter nem um tiquinho pra degustar depois. Os três são menos? É. Diz que eu gosto. Gente, voltando agora aqui, ó. Vai dar quatro horas da tarde. Eu tava editando o projeto. Comecei a editar o vlog. Respondi o pessoal. E aí, gente, eu comecei... Aliás, eu recebi um vídeo, um vídeo, do Rio Grande do Sul. Sabe? Das imagens. E eu vi. Depois que você abre um vídeo, começa a aparecer um monte, né? Daquela sequência. Gente, eu comecei a chorar sozinha aqui em casa. Sério. Eu não aguentei. Eu chorei um tempão de ver aquelas cenas. Pessoas pedindo misericórdia pela vida. Crianças no telhado. O pessoal pedindo misericórdia. Pedindo ajuda. Pedindo socorro. Os animais também no telhado. Gritando. Gato preso. Cavalo que a água tava levando. Boi. Gente, não dá pra ficar vendo. Não dá. Não dá pra você ver uma coisa dessa e você não se sentir depressivo. Eu comecei a chorar sem parar. Por isso que eu tô com ele desse jeito aqui, ó. Comecei a chorar sem parar. Não tem como. Então, vamos estar apresentando, né? Rio Grande do Sul. Toda Rio Grande do Sul é em orações. Pra que Deus conforte, console. Porque acima dos prejuízos material, tem muitas pessoas perdendo vidas. Vidas de parente, família, esposo, esposa, filhos, irmãos, perdendo irmãs. Enfim, gente. Vamos apresentar em orações. Porque nas nossas mãos é o que resta é orar, né? A gente se sensibiliza. Tem vontade de ir lá fazer alguma coisa, mas não está ao nosso alcance. Mas ao nosso alcance está a oração, o nosso Deus, que é o Deus do impossível, pra ajudar toda aquela população do Rio Grande do Sul aí a passar por esse momento que, com certeza, ficará marcado pra sempre na vida de todos. Enfim, gente. É muito triste. Vou destrancar aqui. Tá bastante sol ali fora. A Mel tá curtindo o gazebo ali. Eu tenho essa louça pra lavar do almoço. Agora a Amanda trabalha só na parte da tarde. Aí ela almoçou com a gente, foi trabalhar. Então tem essa louça aqui e esse bonito aqui. Olha isso, gente. A situação que está esse fogão, ó. Ó, até aqui tá tudo espirrado, ó. O azulejo, tá vendo? Então eu vou limpar isso aqui. Porque aí depois, quando ela chegar, eu faço um cafezinho da tarde pra gente. E eu tenho as roupas pra recolher. Oi, filha. Nossa, gente. Eu, sério. Eu comecei a ver os animaizinhos gritando por socorro no meio da água. Animal que já estava cansado de lutar. Cansado de lutar, acabou desmaiando. Aí vem uma pessoa, pega ele se afogando e levanta. Nossa, eu comecei a me colocar no lugar daquelas pessoas. Sabe? Eu falei assim, meu Deus, se fosse a ti, Samel, eu estivesse numa situação dessa. Isso que eu tô falando de animais. Imagina as pessoas, as crianças, gente. É muito triste. É muito triste. Né, Didi? Hum? Hein, Didi? Tudo bem com a senhora? Tá plena aí, né? Ah, gente. E o... Lembra que eu comentei com vocês que o irmão tinha infartado, foi pro hospital, né? Ele fez uma cirurgia. Ele já está em casa de alta. Acho que ele recebeu alta na sexta-feira. Só que ele só pode dirigir daqui 30 dias. Então, eu acho que o carro ainda vai ficar guardado aqui por esse tempo, né? Eu vou ver depois com o Xande, amanhã, se der tempo, da gente jogar uma aguinha no carro dele, né? Deixar lavadinho, porque acaba empoeirando, ó. Tá vendo? Pega pó de ficar parado, né? Aí, eu vou ver certinho com o Xande, se a gente consegue lavar esse carro pra ele, né? E agora, eu vou... Eu vou lá. Eu acho que eu vou recolher as roupas. Tem bastante roupas. Nossa, eu acabei, por um lado, até me arrependendo de ver as imagens, sabe? Que é muito triste, gente. Nossa, eu não gosto de ver coisa assim, sabe? Sofrimento das pessoas. Porque a gente sofre e não consegue fazer nada por elas, né? Apenas as orações. Tirar aqui a ponta. Esse aqui tá saindo botão, tá vendo? Como demora. Só esse aqui mesmo, que tá com botãozinho, ó. Eu tô tentando distrair a minha mente, gente. Sério. Aí, a Amanda tinha estendido a roupa pra mim, porque eu tinha ido no mercado. E ela colocou os tapetes do quarto dela também pra lavar. Na verdade, ela lavou o banheiro, limpou o quarto dela. E eu só estendi. Ela estendeu pra mim esse aqui, ó. Aí, eu vou recolher agora. Dobrar e guardar. Tchau. 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 o fogão gente ó aqui já tá no jeito e depois eu vou passar um cafezinho e é isso por isso que eu falo que a gente precisa distrair a nossa mente né Nossa eu tava bem bem chateada bem aflita pensativa né e começa a vir pensamentos negativos e aí eu comecei a mexer aqui né foi ocupando a sua mente né então é muito bom a gente ocupar agora eu vou esperar essa loucinha escorrer aqui tá quase seca porque o sol bate aqui e aí eu vou guardar a louça e fazer cafezinho eu e Amanda que toma café o Kaique quando chega ele faz lanche mas é isso gente espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje tem algumas coisas essa semana eu preciso ir para o jabaquara nem sei como faz para ir lá mas vou pesquisar então vai ter algumas coisas para a gente resolver essa semana tem esse lanche do ensaio também graças a Deus é feito aqui em casa e aí eu vou mostrando tudo para vocês tá bom não esqueçam de avaliar o vídeo que é muito importante para gente um beijo a todos vocês fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês até o próximo vídeo tchau